Agora falando sobre o noticiário político, o senador José Serra do PSDB de São Paulo divulgou hoje que ele vai se licenciar do cargo pelos próximos quatro meses para um tratamento médico. Essa nota afirma que depois de avaliações neurológicas, o senador foi diagnosticado com a doença de Parkinson, no estágio inicial, e requer, claro, um período de adaptação à medicação. O sublente José Aníbal pode assumir o cargo no Senado durante esse período do tratamento de José Serra.